Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo rapaziada E no vídeo de hoje, como vocês podem ver aqui galera Comecei a desmontar a nossa Vestron hein galera Vou mostrar aqui Fiz essa semi-bancada aqui né, como vocês viram eu peguei uma mesa de madeira Pra colocar as peças já Peguei dois cavaletes aqui que meu pai usava Peguei uma porta véia pra usar de base né rapaziada Mas já tô começando a desmontar a moto galera Olha só, pra quem não viu a moto depois do acidente né Basicamente ela tá assim né, que ela já tá desmontada né Olha só, vou dar mais uns detalhezinhos aqui Isso aqui eu não desmontei ainda né, que ela quebrou esse suporte Mas talvez se eu der pra recuperar, eu vou tentar recuperar isso aqui né Que só quebrou a travinha Mas de resto rapaziada A moto tá assim, tive que deixar o guidão Ele diferente, porque o guidão como vocês estão vendo aqui ó galera O guidão entortou, já pedi outro guidão também Ele tá assim Esse é a parte aqui do burrinho da embreagem também quebrou Esse aqui eu vou ter que pedir Olha só, o tanque dela, olha só como é que ficou rapaziada Ficou feio hein Aqui já tirei painel, já tirei aranha Depois eu vou mostrar na mesa ali pra vocês Aqui ó, a parte do farol de milha dela Até dei um zoom aqui Desentortei um pouco, mas tem que desentortar mais O slider também tirei aqui Aqui era o outro farol de milha aqui né Que eu soltei o plug Mas basicamente a moto tá assim rapaziada Ela não tá andando né, como vocês sabem Eu tirei painel tudo assim Ela só tá com freio, não tem embreagem Ou seja, não dá pra gente engatar a marcha Na verdade dá né, só que fica um cu pra pilotar ela E o guidão tá torto E vocês podem ver ó Que geralmente o guidão da moto Fica igual o meu quadriciclo ali Vou até dar um zoom ó Ele fica reto assim né rapaziada Vocês tão vendo reto ali ó Esse aqui ele tá pra baixo Que eu deixei pra facilitar de tirar as coisas aqui Aqui vou mostrar pra vocês que eu já tirei galera Aqui é o peso de guidão normal né Da moto Vou até dar um zoomzinho aqui ó Aqui o peso de guidão Aqui são peças da bolha dela Essas duas são peças da bolha Aqui tem uns negócios ali que chegou também Aqui é um protetor de mão Já pedi outro Vou tirar o zoom aqui Já pedi outro protetor de mão Esse aqui eu tô pensando em pôr na minha moto ali né Porque ele não chegou a quebrar nem nada Aqui rapaziada Olha só o painel cara Olha que dó cara O painel como eu mostrei no vídeo passado acidente Ele está funcionando galera Ele só Aqui ó Ele tá ligando tudo Só aqui que avariou mesmo Olha só Aqui afundou mesmo Aqui quebrou o vidro Esse aqui tá filezinho Mas já comprei outro painel Aqui é o farol né Como vocês viram aqui o pedaço do farol Olha só rapaziada Isso aqui ó Não é plástico porcaria Igual aqueles lá que Geralmente vem né Isso aqui é o original da moto Aqui é uma parte da moldura Da carenagem do farol né Olha o meu cachorro tentando pegar a ração ali Mais difícil É que tem um pote de ração do lado dele Aqui também Da carenagem do farol Aqui rapaziada Essa peça aqui ó Pra quem não sabe Ela é Eita Tô até batendo na carriola Ela é aranha do farol Rapaziada Ou seja Ela vai pendurada nesses dois parafusos ali ó Eita Eu até enrosquei ali E ela é a responsável por pegar Tipo basicamente toda a parte Toda a parte da Parte dianteira da moto Digamos assim né Aqui ó Aqui vai o farol em si Aqui vai a bolha Nesse outro lado invertido dela Vai o painel Que seria esse aqui A bolha seria essa daqui Vou até mostrar pra vocês Tá em cima do carro aqui Ó já tirei a carenagem também ó Da Vestron Já pedi os adesivinhos novos Escrito Vestron Da Suzuki Esse aqui do tanque também né Como vai ter que pintar o tanque E desamassar ele Não sei como é que eu vou fazer ainda Já pedi Pedi esse aqui também ó rapaziada Olha só a bolha Vou mandar dar uma polida Pedi esse adesivinho da bolha também Aqui tá os leds dela né As luzes dela que tava ali E olha só rapaziada Aqui é o lado que mais afetou Olha só como é que ela tá Ó Quebrou mais as travas Acho que dá pra recuperar esse lado Tem uns pedaços de trava aqui ó Tem uns pedacinhos da Da carenagem ali Mas de De coisa é isso né galera Vou dar a volta aqui Aqui é a nossa set galo né Já fiz um vídeo sobre Aqui é outra É outra moldura né Moldura inferior do painel Aqui é da parte da bolha também Os retrovisores Que quebrou aqui Só o suporte do retrovisor Mas isso aqui é só Só comprar outro Que tá suave E logo logo galera Vai chegando todas as peças Vou mostrar pra vocês Vou mostrar o resto das peças Que eu já desmontei aqui Olha só A aranha do farol já foi Aqui galera Aqui é o suporte da bolha Ela tem essa peça aqui Aqui é uma peça Onde esconde os parafusos né Como vocês podem ver aqui Tinha até uma presilinha aqui Só que Perdeu e já era Essa parte aqui Quebrou Esse aqui tem que comprar outro Completo Essa aqui Por incrível que pareça Ficou inteira né Porque mais afetou Essa aqui Essa aqui como é fininha Ficou assim ó Eu desmontei ela já Aqui a seta A seta tá inteira Rapaziada Ela só quebrou a parte Da borracha aqui né Pra quem não sabe Ela tem um Querendo ou não Tem um joguinho aqui né Devido a buraqueira Impacto e tudo do asfalto E daí ela quebrou Só esse negócio Mas já pedi Duas setinhas Novas aqui ó Depois é só tirar A lâmpada de dentro Essa aqui Quebrou tudo O vidro né Mas isso aqui Rapaziada É só trocar Essa parte aqui ó Já vi no mercado livre Vem de separado Mas como Ela já arranhou tudo Resolvi pedir uma nova Fazer o que? Eu ia ter que pedir Tudo nova mesmo Aqui já é Moldura do Farol e etc Aqui ó Farol Aqui a moldura do painel Olha só galera Basicamente é assim né Vou mostrar pra vocês aqui Ó O painel vem aqui dentro Ele fica mais ou menos assim galera Eu nem cheguei a gravar vídeo com ela Pra vocês verem antes Como é que a moto tava né rapaziada Ela tava zero cara Zero Ó galera Resumidamente fica assim o painel né Resumidamente fica assim Ó Esse painel não vou deixar aqui não Porque esse aqui Dá pra recuperar ainda Mas como eu tô com pressa Já pedi logo Aqui outra proteção Carenagem Aqui galera Olha só Esse aqui Igual eu falei Vem a peça aqui né Vem a peça aqui E complementa com a bolha E tudo assim Essa peça vem de separado Só essa peça aqui Acho que é uns dois contos Se eu não me engano É a Como é que fala o nome agora? Se eu não me engano É a carenagem frontal Do farol Do painel Alguma coisa assim Mas olha só galera Olha que dó cara Tô gravando o vídeo de hoje Com o celular A moto ficou desse jeito já Desmontando Desmontada Aqui olha só Aqui é o plugzinho Do farol Aqui já é o chicote Do painel Aqui é da seta Aqui é do farol Na verdade da seta É esse aqui ó Esse pretinho aqui Esse aqui é da Outra luz Ali dos dois farol Aqui também Eu vou ter que comprar Outro negocinho Aqui cara Só essa pecinha aqui Rapaziada Deixa eu ver se tá focando Cara eu achei Por 130 reais Você acredita cara? Burrinho Eu não comprei ainda Mas eu Já comprei algumas coisas Inclusive vou mostrar O que já chegou aqui Vou mostrar também Minha moto O que eu tô fazendo Ela rapaziada Vou mostrar aqui ó Esse aqui é da Peso da coisa né Mas já chegou Esse aqui rapaziada Ó Já chegou esse aqui Vou mostrar outros Que já tá aberto aqui galera Eu pedi pra minha moto Também Mas já chegou aqui ó Pedi duas manoplas Barracuda né Pedi uma pra minha moto E pra Vestron Mas tecnicamente A barracuda é assim ó É bem da hora Ela em alumínio escovado Aqui ó Esse aqui é o lado Do acelerador né Ela vem com as peças Ali dentro E esse aqui é basicamente A que fica aqui né Rapaziada Olha só Fica mais ou menos aqui Só que eu não sei Como é que eu vou fazer Pra montar agora Opa Dei um zoom aqui ó Deixa eu ver se focou Focou Mas ele fica mais ou menos assim ó Eu pedi azul Pra combinar com a minha moto né Pra quem não sabe Essa aqui é a minha moto Olha só Azulzão né Com preto Combinou Que a moto já é Toda azul com preto Só tem essa parte branca e preta Aqui ó O original dela É isso aqui Esse aqui Inclusive eu já tirei Olha só galera Já tirei Pra ver como que ficaria Só que eu não sei Como é que eu vou fazer né Porque esse aqui é o original Eu não sei como é que faz Com esses negócios De peso do guidão Aqui agora Entendeu Se a gente deixa o original Esses pesos original Ou tem que comprar outro peso Ó Porque fica feio com isso aqui Eu queria com o azulzinho né Não sei se troca Esse peso dela aqui Nisso aqui também Não sei como é que funciona Mas depois vou mandar Mensagem pro Pro meu mecânico Pra ver certinho Como é que fica Mas olha só rapaziada Como que é louco Pra Vestron Como o dela É preto né rapaziada Eu já comprei um preto Aqui também ó Esse aqui que eu comprei Barracuda mesmo Paguei se não me engano Acho que 100 reais Em cada Cada manopla dessa aí É carinho cara Mas eu vou Vou ter que colocar Na Vestron Vou ter que colocar Tudo novo Mas Essa semana Vai chegar as peças Pra mim rapaziada O que eu já pedi Por agora Já foi manopla Foi protetor de mão Foi o painel Foi a Aranha do farol Que mais que eu pedi Rapaziada Cara Já pedi um par de coisas Galera E assim que for chegando As mercadorias Vão mostrando pra vocês Cara Mas então O vídeo foi esse rapaziada Mostrei como é O que eu já desmontei Da moto né Como vocês podem ver Ela aqui ó Olha esse aqui Fica da hora Pra tirar uma thumb Depois Olha só rapaziada A Vestron tá assim Cara Nem parece uma Vestron Isso aí Parece umas motos De dagrau Mas de resto Foi isso rapaziada Assim quando estiver chegando Mais Mais Acessórios aqui Pra moto que eu comprei Pra repor Eu vou gravar O que tá chegando Da moto Vou gravar Tudo passo a passo Rapaziada Até essa moto Ficar zero De novo rapaziada Beleza Mas é isso galera Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Beleza rapaziada Ative o sininho As notificações Compartilhe o vídeo Com os amigos Vão tentar bater 10 mil inscritos Beleza rapaziada Ajuda a compartilhar Esse vídeo também Rapaziada Beleza Vídeo novo Toda semana Na verdade Rapaziada Aqui no canal Às vezes Três vezes na semana Até mais Dependendo do Do ritmo Que a gente estiver gravando Da corrida que a gente estiver Mas é isso galera Valeu Falou E fui Tchau Tchau